na cidade de Salvador, na Bahia e naquela ocasião eu pregava sobre avivamento e quando eu terminei de pregar uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista e ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora ela me perguntou assim o senhor crê no que prega? e eu olhei para ela e disse é claro é claro que eu creio no que eu prego e ela um tanto quanto incrédula, cética, duvidosa voltou a perguntar mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa visitar uma igreja, impactar uma igreja impactar uma cidade, uma nação inteira e eu disse eu creio nisso e ela então me perguntou mas o senhor pode então pelo menos me dar uma evidência disso? eu disse eu posso e eu citei para ela dois reservas o primeiro deles aconteceu aqui na Inglaterra no século XVIII vocês sabem que no século XVIII a igreja na Inglaterra estava falida desacreditada vazia poucos pregadores no século XVIII nesse país acreditavam ser a Bíblia a Palavra de Deus o iluminismo que dominava o mundo gerando incredulidade e ceticismo adentrou portas adentro da igreja estava devastando a igreja pregadores mortos pregavam sermões vazios para auditórios sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo a igreja parecia um vale de ossos secos ninguém acreditava no século XVIII que a igreja da Inglaterra pudesse reerguer-se das cinzas quando todos entretanto apostavam no fracasso da igreja Deus levantou um grupo de estudantes da Universidade Oxford para buscar a Deus um avivamento entre eles estava João Wesley George Whitefield e eles se reuniam todos os dias e oravam e choravam e confessavam seus pecados e clamavam a Deus por um avivamento espiritual foi na madrugada de 31 de dezembro de 1739 exatamente às 3 horas da manhã que aquele grupo de estudantes reunidos em oração receberam uma poderosa visitação dos céus os céus se defenderam o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram revestidos com o poder do Espírito Santo e eles se levantaram daquela reunião de oração cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com grande poder e unção a palavra de Deus as igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus nas ruas nas praças as multidões se ajuntavam e disputavam o espaço para ouvir a palavra de Deus este avivamento varreu toda a Inglaterra Deus restaurou a sua igreja Deus levantou a sua igreja e os historiadores afirmam que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa mas eu citei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo eu citei para ela o que aconteceu na Romênia muitos de vocês certamente leram ou acompanharam o que aconteceu na Romênia longos anos sob o governo truculento ditador, carrasco e cruel de Tchaucesco e da sua mulher um regime de horror de opressão de medo de opróprio de perseguição de massacre Tchaucesco usava meninas de família adolescentes para programas de prostituição para os turistas que chegavam ao país sem que essas moças pudessem reagir sem que seus pais pudessem reagir o que poucos talvez se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas dez dias talvez alguns não se lembrem aqui nesta manhã é que Deus libertou a Romênia a partir de uma igreja de apenas oitenta membros tudo começou no dia quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove quando a polícia de Tchaucesco cercou a casa do pastor Toderic na cidade para expulsá-la da cidade os oitenta membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse a polícia foi buscar reforços os crentes da cidade se uniram a boca da noite um jovem da igreja batista comprou velas as acendeu e as distribuiu entre os crentes ao redor da casa a polícia chegou com violência com truculência e começou a atirar nos crentes deram um tiro na perna desse moço batista correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna para salvar-lhe a vida enquanto ele estava gemendo de dor no seu leito alguém se aproxima dele e pergunta assim você está arrependido jovem? ele respondeu não eu perdi uma perna mas eu acendi a primeira vela naquela mesma noite uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timsoara Deus existe Deus existe Deus existe liberdade 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 aquele grito encontrou ouvidos em todo o país dez dias depois 25 de dezembro de 1989 havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia sob a liderança dos pastores gritando a plenos pulmões Deus existe Deus existe Deus existe liberdade 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 naquela noite Tchaucesco caiu a Romênia ficou livre e o Evangelho pode prosperar naquela nação eu creio irmãos piamente na possibilidade de um poderoso avivamento varrendo a nossa vida a nossa igreja a nação da Inglaterra o Brasil e o mundo eu creio que Deus pode levantar a sua igreja novamente ungida com o poder do seu espírito e usá-la poderosamente para reverter este quadro de ceticismo de ateísmo de secularismo enchendo os crês do poder do Espírito Santo e levantando-os para serem tochas acesas e a vir e acesas e vivas nas mãos do Deus Todo-Poderoso o texto que nós acabamos de ler nos fala sobre isso eu queria tratar com você sobre quatro verdades neste texto primeiro o avivamento é uma promessa de Deus segundo o avivamento é uma necessidade da igreja terceiro o avivamento deve ser buscado intensamente pela igreja quarto o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja esses quatro assuntos vão reger então a nossa meditação nesta manhã vejamos em primeiro lugar o avivamento é uma promessa de Deus volte seus olhos para o verso 3 comigo porque derramarei água sobre o sedento torrente sobre a terra seca derramarei o Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes note que essa promessa tem dois aspectos primeiro é uma promessa segura porque derramarei quem está prometendo aqui não é um homem para mentir quem está prometendo aqui não é um concílio eclesiástico quem está prometendo aqui não é uma denominação religiosa quem está prometendo aqui não é a terra quem está prometendo aqui é o Deus todo poderoso é o Deus que fala e cumpre o que diz é o Deus que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazer é importante entender isso amados irmãos que Deus prometeu derramar o seu Espírito e ele é fiel para cumprir isso eu posso lhes dizer que nenhuma força na terra é capaz de deter o avanço de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus o cimédrio judaico tentou fazer isso prendendo os apóstolos açoitando os apóstolos intimidando os apóstolos mas quanto mais a igreja era pressionada e perseguida mais a igreja crescia os imperadores romances fizeram isso jogando os crês nas arenas crucificando os queimando-os em praça pública jogando-os às peras mas quanto mais sangue era derramado mais a igreja florescia mais a igreja crescia a ponto de o sangue dos mártires tornar-se a sementeira o adubo para que a sementeira do Evangelho crescesse mais rapidamente em 1553 aqui nesse país na Inglaterra depois da morte súbita de Eduardo VI a sua irmã Maria Tudor chamada de Maria Sanguinária assumiu o governo na Inglaterra e Maria Tudor resolve levar para a estaca e queimar em praça pública os três líderes da igreja protestante aqui da Inglaterra Hidley Latimer e Kremer muitos outros precisaram fugir da Inglaterra para o continente para salvar a sua vida quis a providência de Deus que Maria Tudor governasse rapidamente de 1553 a 1558 apenas cinco anos de governo assumiu o governo na Inglaterra sua irmã Elizabeth ou Isabel num longo governo de 1558 a 1603 e o primeiro decreto de Elizabeth foi permitir a volta dos foragidos para a Inglaterra e quando eles voltaram tendo contato no continente com a reforma em Genebra na Alemanha na Holanda retornaram para a Inglaterra fazendo quatro exigências nós queremos uma igreja com teologia pura com liturgia pura com governo puro e com vida pura desencadeando na Inglaterra um dos mais importantes movimentos de reforma e avivamento de toda a história da igreja chamado movimentos puritanos na verdade quando Maria tudo queria destruir destruir a igreja ela só conseguiu promover a igreja porque é sempre assim a igreja de Deus é indestrutível como nós cantamos lá no Brasil é obra santa ninguém detém Deus prometeu e ele é fiel para viver mas notem vocês que esta promessa não é apenas segura esta promessa é também abundante olha o que está escrito no verso 3 porque derramarei água sobre o sedento torrente sobre a terra seca derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus da sedência a palavra aí é torrentes e derramamento isso significa algo abundante caudaloso profuso Deus não dá o seu espírito por medida o que Deus tem para fazer irmãos é muito maior do que o que jamais imaginamos o grande problema nosso é que às vezes nós limitamos a obra de Deus a nossa experiência quando na verdade Deus pode fazer infinitamente mais eu vou ilustrar isso para mim o ponto culminante da oração da teologia do apóstolo Paulo está nas suas orações e para mim a oração mais ousada que alguém jamais fez em toda a história é a oração que Paulo fez quando estava preso em Roma lá no capítulo 3 versículo 19 de Efésios ele ora para que você e eu sejamos tomados não de Deus não da plenitude de Deus mas para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus e eu pergunto a você quem é Deus? deixa eu citar apenas os atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus que só Deus os tem Deus é auto existente Deus é infinito Deus é imenso Deus é eterno Deus é imutável Deus é onipotente Deus é uniciente Deus é onipresente Deus é transcendente Deus é soberano Deus é maior porque tudo quanto ele criou agora vamos perguntar qual o tamanho daquilo que Deus criou? nenhum astrônomo sabe de responder precisamente mas os astrônomos afirmam categoricamente que o nosso universo tem em torno de 92 bilhões de anos luz de diâmetro o que significa isso? significa que se você conseguisse voar a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo você demoraria nessa velocidade mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo pois Deus é maior do que tudo isso e agora o apóstolo Paulo está orando para que você e eu vasos frágeis de barro sejamos tomados de toda a plenitude de Deus e quando você pensa que Paulo está delirando ele diz em Efésios 3 20 logo no verso seguinte ora aquele que é poderoso para fazer não mais não muito mais mas infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus agora e pelos séculos eternos eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã meu irmão minha irmã Deus tem mais Deus tem infinitamente mais para você Deus prometeu derramar sobre nós torrentes do seu Espírito eu quero mostrar isso de novo no século no século 19 havia uma família muito pobre nos Estados Unidos e essa família tinha 7 filhos pequenos de 14 anos para baixo quando o chefe da família morreu deixando a viúva pobre endividada com 7 filhos pequenos para criar e grávida do oitavo filho vieram os credores levaram o pouco que essa viúva tinha quando nasceu o oitavo filho não era o oitavo era o oitavo e o nono porque eram gêmeos alguém disse para aquela viúva a senhora não tem condição de criar seus filhos só tem que doar parte deles para a família senão vão morrer de fome a mãe não abriu mão de nenhum deles com 39 anos de idade ela já estava com seus cabelos brancos de tanto trabalhar na roça para cuidar dos filhos um dia o quinto o filho disse para ela mamãe eu vou sair da roça eu vou para a cidade Deus tem um plano na minha vida e ele saiu foi para Boston Massachusetts encontrou um emprego numa sapataria um dia o seu professor de escola bíblica dominical foi à sapataria onde aquele menino trabalhava e o levou a Cristo lá no seu trabalho um dia esse menino estava na igreja e o pregador estava dizendo mais ou menos assim o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos aquele menino disse meu Deus eu quero ser esse homem certa vez ele pregava em Chicago e duas senhoras idosas da igreja metodista abordaram na porta da igreja e disseram assim nós estamos orando pelo senhor e ele perguntou mas por que? e elas responderam para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo certa feita ele caminhava em Nova York na Wall Street quando de repente o Espírito Santo veio com graça e poder sobre ele ele saiu correndo no meio da rua entrou numa casa entrou num quarto fechou a porta se ajoelhou e ele disse por isso que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo chegou um momento que ele disse meu Deus basta eu não aguento mais senhor eu não aguento mais quando ele se levantou dos seus joelhos nunca mais a história dele foi a mesma nunca mais a história da América foi a mesma esse homem era Dwight Lima Mood o maior avivalista de todos os tempos o homem que a partir dali levou mais de 500 mil pessoas a Cristo eu quero dizer para você que o seu Deus o meu Deus é o mesmo Deus de Dwight Lima Mood ele pode fazer o mesmo ainda hoje ele prometeu derramar do seu Espírito mas há uma segunda verdade nesse texto o avivamento não é apenas uma promessa de Deus o avivamento é também uma necessidade da igreja volte os seus olhos ao verso 3 comigo porque derramaria água sobre o sedento torrente sobre a terra seca derramaria o Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes você sabe que há muitos símbolos do Espírito Santo da Bíblia o vento o hálito o azeite o fogo a pomba a água aqui o símbolo do Espírito Santo é água e porquê? e porquê? penso eu para nos ensinar algumas lições primeiro não há vida sem água não há vida sem água você pode ter o melhor terreno você pode ter a melhor semente você pode ter os melhores insumos você pode ter a melhor tecnologia se não tem água a semente morre mirrada no útero no ventre da terra o que significa isso? você pode ter tempos você pode ter aparelhagens magníficas você pode ter tecnologia sofisticada você pode ter pregadores cultos você pode ter músicos de excelência mas sem o Espírito Santo não tem vida na igreja todo esforço humano por mais elevado que seja não é capaz de produzir sequer um convertido eu tenho que concordar com Charles Ravan Spurgeon que pregou nessa cidade de Londres no século XIX e ele disse assim é mais fácil acreditar que um leão tornar-se a vegetariano do que acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem o poder do Espírito Santo nós dependemos do Espírito Santo nós precisamos do Espírito Santo irmãos queridos nós precisamos confiar no poder do Espírito Santo nós somos apenas os instrumentos quem faz a obra é ele quem convence o pecado é ele quem regenera é ele quem santifica é ele quem sela por dia de redenção é ele quem dá poder é ele quem unge é ele quem traz avivamento é ele nós dependemos do Espírito Santo mas em segundo lugar irmãos a água é necessária não apenas para dar vinda a água é necessária para purificar para purificar e a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier ele vai convencer o mundo do pecado da justiça e do juízo e eu não sei se você concorda comigo mas a nossa geração é uma geração que tem pouca percepção e convicção de pecado a nossa geração é uma geração que não chora pelo pecado a nossa geração é uma geração que está como que anestesiada qual foi a última vez que você viu alguém chorando pelos seus pecados qual foi a última vez que você viu alguém triste triste porque entristeceu o Espírito Santo de Deus eu quero dizer para vocês meus amados irmãos que nós precisamos se queremos a violência entender isso a violência começa com um choro um choro eu não sei se você já fez essa pergunta eu já fiz tantos pastores meu Deus por que que nós ainda não recebemos este poderoso domínio na nossa geração por que que nós temos que olhar para o passado para o retrovisor e ver o que tu fizeste no passado nós precisamos tanto hoje por que que ainda não chegou essas torrentes por que que essas chuvas não caíram e a única resposta que nós temos irmãos é que entre as chuvas de Deus as torrentes do céu e a terra seca existe um obstáculo que está retendo essas chuvas existe um baal que está impedindo a chegada das chuvas e o que está retendo a chegada do avivamento é o pecado é o pecado eu não sei se vocês se lembram lá de Josué capítulo 7 quando Israel depois uma retumbante vitória sobre a cidade de Jericó sofreu uma cachapante e vergonhosa derrota para a pequena cidade de Haia e Josué e seus líderes caíram no chão rasgaram as suas roupas se cobriram de pó e cinza e Deus chegou para Josué e disse pode ficar de pé Josué pode ficar de pé tem pecado no meio do arraial e enquanto o pecado não for removido Deus diz duas coisas primeiro eu não serei convosco segundo não podereis resistir os vossos inimigos você já pararam para pensar na gravidade dessa afirmação de Deus você e eu sabemos Romanos 8 31 de Corno sabemos vamos lá se Deus é por nós quem será contra nós que verdade gloriosa mas vamos dizer agora o inverso se Deus for contra nós quem será por nós às vezes nós pensamos tolamente que o nosso maior problema é o diabo e não é o diabo o nosso maior problema o nosso maior problema não é a presença do diabo o nosso maior problema é a ausência de Deus se Deus for por nós ainda que o diabo em todas as suas hostes se levantem contra nós nós somos mais do que vencedores mas eu quero dizer meu amado irmão que o pecado afasta Deus de nós o pecado é o maior de todos os males o pecado é pior do que a pobreza o pecado é pior do que a doença o pecado é pior do que a aflição o pecado é pior do que a solidão o pecado é pior do que a morte o pecado é pior do que o inferno o pecado é maligníssimo e nós precisamos do Espírito Santo porque só o Espírito Santo gera em nós arrependimento verdadeiro só o Espírito Santo produz em nós quebrantamento só o Espírito Santo nos leva ao choro pelo pecado só o Espírito Santo nos leva a entender que nós carecemos desesperadamente da graça de Deus foi o próprio Deus quem disse santificai-nos porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós podem ter certeza disso o pecado retém os milagres de Deus o pecado retém e retarda as intervenções de Deus o pecado retém as chuvas torrenciais do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar se arrepender dos seus maus caminhos então eu ouvirei nos céus eu sararei a sua terra ai irmãos nós precisamos do Espírito Santo para que o nosso coração se quebre para que esse solo duro seja arado e rasgado pelo arado da verdade de Deus para entendermos que nós precisamos de um avivamento nos nossos dias mas em terceiro lugar irmãos a água é necessária não apenas para dar vida não apenas para purificar a água é necessária para matar a sede e hoje tem muitos crentes sedentos de muitas coisas temos crentes sedentos até de pecar gente viciada em pornografia gente viciada pela avareza pela ganância pelo desejo de ter de acumular de juntar coisas e eu quero dizer para você meu amado irmão você pode ter tudo 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 você pode morar em um apartamento mais caro de Londres você pode andar no carro mais chique dessa cidade você pode usar as roupas de grife mais requintadas dessa cidade você pode frequentar os restaurantes mais caros dessa cidade você pode viver na crista da onda nessa cidade se você não está cheio do Espírito Santo você ainda está vazio há um vazio um buraco no seu peito que só Deus pode preencher que só o Espírito Santo de Deus pode preencher o homem não encontra significado para a vida nem no dinheiro nem no sucesso nem na fama nem nas glórias deste mundo só o Espírito Santo de Deus pode dar significado nesse sentido a sua vida nós precisamos do Espírito Santo mas há uma terceira verdade que eu gostaria de partilhar com você volte os seus olhos de novo no verso 3 porque derramarei água sobre o sedento torrente sobre a terra seca derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes presta atenção em duas palavras aí terra seca e sedento isso significa que o avivamento precisa ser desejado ardentemente por nós eu não sei se você já visitou um lugar onde a terra está gachada bramindo por chuva há dois anos eu fui pregar e prego já há dez anos num grande acontecimento que tem em Campina Grande na Paraíba consciência cristã eu fiquei coração dolorido quando me aproximava e vi a terra nua o gado morrendo de sede de fome a terra rachada clamando por chuva que cena triste eu não sei se você já passou sede num lugar erro a sede é diferente da fome muito diferente se você estiver com fome se o estômago grita dói mas se você não se alimentar a dor vai embora e você jejua um dia e você jejua dois dias e você jejua três dias e você jejua uma semana há pessoas que jejum vinte dias há pessoas que jejum quarenta dias não é assim com a sede não é assim com a sede a sede implacável a sede esmaga você a sede tortura você a sede estiola você a sede mata você sabe quando nós vamos experimentar um avivamento quando nós tivermos sede de Deus sede de Deus olha para a igreja contemporânea e as pessoas estão tendo sede de coisas e não de Deus sede de bênçãos e não do abençoador sede de dádivas e não do doador sede de riquezas e não de Deus eu quero lhes dizer que avivamento não é sede de bênção é sede do abençoador não é sede de coisas é sede de Deus irmãos as dádivas de Deus são maravilhosas mas substituir o doador pela dádiva é idolatria colocar coisas no lugar de Deus é idolatria Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja quando a igreja tiver sede de Deus e não daquilo que Deus dá quando a igreja se aproxima dele não por aquilo que Deus oferece mas por aquilo que Deus é é por isso meus amados que nós nunca encontramos nem na Bíblia nem na história da igreja nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração oração querer avivamento sem oração e colocar o carro na frente dos bois primeiro a igreja busca depois a igreja recebe no país de Gales muito próximo daqui no ano de 1904 o país de Gales estava totalmente tomado pela sede de futebol os estádios lotados os bares lotados os lupanais prostíbulos lotados e as igrejas vazias 1904 aqui no aqui no país de Gales e tudo mudou tudo mudou quando um adolescente preste bem atenção os jovens que estão aqui temos vários deles aqui graças a Deus graças a Deus eu quero dizer para vocês adolescentes e jovens que muitos avivamentos da história começaram com jovens e adolescentes aliás poucos começaram com pastores Deus não precisa de nenhum título nenhum cargo eclesiástico para usar uma pessoa Deus vê o coração sedento e esse rapaz chamado Aaron Roberts entrou no gabinete do seu pastor que já era um senhor idoso e tomou um susto quando viu o seu pastor com o rosto no chão chorando e gemendo dizendo Deus dobra minha vida oh meu Deus dobra minha vida Senhor Deus dobra minha vida e o menino ficou impactado com isso e ele pensou assim se o meu pastor precisa ser dobrado então tem que ser quebrado e a partir daí esse menino só tinha uma oração a fazer na vida dobra minha vida dobra minha vida dobra minha vida ele estudava numa cidade vizinha chamada Lago e no domingo de manhã ele foi à igreja e o pastor pregava e enquanto o pastor pregava o menino sentia uma inquietação na alma vontade de voltar para sua cidadezinha e começar uma reunião de oração na segunda-feira com os jovens da igreja quando terminou o culto ele foi ao pastor inexperiente maturo é óbito ainda diz pastor eu estou com vontade de voltar e começar uma reunião de oração na minha igreja mas eu não sei se isso é projeto de Deus eu não sei se isso é sugestão do diabo me ajuda a entender o projeto de Deus o pastor sabe a mente diz meu filho se é para orar pode voltar o diabo não manda ninguém orar se é para orar é Deus só com você volta começa lá a reunião de oração chegou na segunda-feira e reuniu o grupo de jovens da igreja e a reunião foi das sete da noite às dez e meia da noite quando Deus começa a agir o relógio corre de pressa na terça-feira a igreja em peso estava presente na reunião de oração na quarta-feira uma multidão na reunião de oração para fechar a conversa para importar a conversa no sábado o comércio da cidade se ia fechou ninguém queria saber de outra coisa a não ser buscar Deus em seis meses mais de cem mil pessoas convertidas os estados ficaram vazios os bares ficaram vazios os prostíbulos fecharam as portas os juízes davam luas brancas uns para os outros porque não havia mais nenhum preso para ser julgado Deus varreu o país inteiro com um poderoso avivamento porque um adolescente teve o coragem de orar e dizer Deus dobra minha vida dobra minha vida dobra minha vida esse avivamento varreu as universidades americanas esse avivamento chegou em Xangai na China esse avivamento chegou na Coreia e até hoje produz resultados extraordinários eu tive o privilégio de visitar em São Quasizabanto na África do Sul onde aconteceu um dos mais poderosos avivamentos do século XX pastor Harry Stigme pregado entre os urus na África do Sul há muitos anos há 12 anos com resultados pífios pequenos magos quando de repente ele estava pregando e aproxima-se uma mulher muito aflita muito angustiada desesperada e ao término do culto ela perguntou para o pastor o senhor pregou hoje sobre o poder de Deus foi isso? e ele respondeu é, foi isso que eu preguei e ela perguntou mas o senhor está dizendo que o senhor Deus é todo poderoso? e ele respondeu é exatamente isso que eu preguei e ela sentiu o senhor como que um alívio e disse então preciso do seu Deus porque eu tenho uma filha endemoniada lá em casa amarrada num tronco com arame com um bicho uma fera selvagem vamos lá em casa para minha filha ser liberta então e o pastor como que sentiu um cara frio na espinha e pensou assim meu Deus e se esse negócio não funcionar agora o que que eu vou fazer? quando ele chegou naquela casa a moça estava com uma fera selvagem amarrada no tronco central da casa num pau ruliço ela é uma fera sangrando bufando de raiva o pastor em vão tentou expulsar os demônios daquela moça não conseguiu chamou os missionários da região todos e eles foram lá e não conseguiram amarraram aquela moça levaram para uma fazenda ela quebrou tudo lá na fazenda tiveram que devolver a moça não está pior e o pastor Erwin tomou uma decisão na vida eu vou embora daqui eu não tenho autoridade para pregar mais daqui eu vou arrumar as malas e voltar para a minha terra foi nesse momento que Deus disse para ele você não tem que ir embora você tem que pedir poder você precisa de poder e eles pararam tudo na missão tudo começaram a buscar a Deus e na medida que eles começaram a buscar a Deus Deus foi gerando no coração deles um profundo quebrantamento arrependimento de pecados chegou a pouco o pastor Jackson que em determinados cultos o pastor estava pregando um dia sobre perdão se eu trouxer a tua oferta ao altar lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa a tua oferta vai reconciliar com teu irmão depois vem faz a tua oferta e se ele começou a pregar e o bolo de toque ficou vazio sai correndo para resolver logo a situação nos últimos três meses eles não conseguiam orar mais eles reuniam três vezes por dia e só conseguiam chorar tamanha convicção de pecados que veio sobre eles depois de três meses de lágrimas numa determinada manhã o Espírito Santo foi derramado poderosamente sobre eles poderosamente sobre eles a primeira coisa que o pastor Aaron fez foi lá naquela casa onde estava aquela moça amarrada no trono e na autoridade do nome de Jesus no poder do Espírito Santo libertaram aquela moça e ele diz que os feiticeiros vinham correndo chorando confessando seus pecados os missionários quando acordavam de manhã tinha trinta quarenta cinquenta cem pessoas na porta da casa deles chorando pelos seus pecados confessando seus pecados e não iam embora não queriam acertar a vida com Deus milagres extraordinários acontecendo cegos começaram a ver paralíticos começaram a andar tetraplégios levantavam da cadeira e os seus músculos se esticavam eu visitei ali um templo numa fazenda para quinze mil pessoas com três curos por dia caravanas do mundo inteiro vindo ali para ver o que Deus estava fazendo a regente do coral de Passosabanto ficou dezessete horas no caixão quando levada para o cemitério Deus a levantou da morte tudo começou quando aquele povo parou para pedir poder revestimento de poder irmãos irmãos amados às vezes nós estamos atarefados demais para nos ocuparmos com Deus estamos correndo demais para pararmos para estarmos a sós com Deus estamos confiando em nós demais para confiarmos em Deus estamos dependendo demais dos nossos próprios recursos para buscarmos o poder do Espírito Santo de Deus se nós queremos avivamento esse é o tempo de termos sede de Deus sede de Deus sede de Deus mas eu quero concluir há uma quarta verdade nesse texto primeiro o avivamento é me ajudem promessa de Deus segundo o avivamento é necessidade da igreja terceiro o avivamento deve ser buscado pela igreja quarto o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja e o primeiro resultado que o avivamento traz irmãos é o crescimento numérico da igreja veja o verso 4 comigo porque os teus descendentes brotarão como a erva como salqueiros juntas correntes das águas louvadas seja Deus Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguiremos fazer anos com trabalho na força do nosso braço meus amados irmãos avivamento acontece na igreja não é no mundo é na igreja e a partir daí Deus traz para a igreja arrasta para a igreja as pessoas transformando-as convertendo-as a história dos famílios mostra que às vezes sem que ninguém vá lá na rua no campo de futebol nos bares nas boates as pessoas começam a sentir convicção de pecado lá uma inquietação uma angústia na alma e elas correm sófregas apressadas para a igreja para buscarem salvação glória a Deus ah como eu espero esse dia quando a igreja não vai ter tempo pastor para comer direito para dormir direito porque as pessoas estão famintas elas estão sedentas elas estão querendo acertar a vida com Deus e a igreja vai precisar fazer plantão a igreja vai precisar fazer mutirão para receber as pessoas famintas e sedentas de Deus eu não sei se o pastor conhece Ronaldo Lidório conhece pessoalmente Ronaldo Lidório é um grande amigo e para mim sem desmerecer nenhum outro é a maior maior missionária que nós temos no Brasil atualmente ele é um jovem ainda muito culto muito simples mas um homem extraordinariamente levantado e usado por Deus Ronaldo foi plantar uma igreja em Gã entre os concomas era um povo animista feiticeiro ágrafe mergulhado nas selvas africanas e ele demorou muitas semanas para localizar esse povo no mapa viajando por matas chegou nessa tribo nesse povo ele passou três meses ali pedindo a Deus uma estratégia para alcançar aquele povo depois depois de três meses Deus fez o primeiro milagre eles não aprenderam o nome dele Ronaldo era um nome impronunciável para eles o que fizeram? trocaram o nome dele deram-lhe o nome de um borbe e um borbe significa o homem que diz que existe um Deus quando eu chegava numa aldeia alguém me perguntava como é que é o seu nome e ele respondia eu sou o homem que diz que existe um Deus isso provocava uma segunda pergunta quem é o seu Deus e ele respondia ajunte o povo da sua aldeia que eu lhes contarei quem é o meu Deus não havia melhor exórdio introdução do sermão que o nome dele desta maneira uma mulher de uma outra aldeia sabendo que onde ele estava em Cunhi havia um homem que dizia existir um Deus vivo fez uma viagem a pé de três dias com a criança de sete meses enrolada num lençol à beira da morte com feridas da cabeça aos pés com a pele quase necrosada a mulher chegou e perguntou para o Ronaldo assim o senhor é o homem que diz que existe um Deus Ronaldo disse eu mesmo ela desembrulhou a criança abelha da morte e disse assim eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar porque todos os deuses que eu conheço não puderam ajudar a minha filha se o seu Deus tem poder peça o seu Deus para curar minha filha o Ronaldo pegou aquela criança não tinha remédios para tratá-la mas pôde orar ao Deus filho diz Deus este povo não sabe que tu és o Deus vivo este povo não sabe que o teu filho Jesus venceu a morte e tem todo o poder nos céus e na terra Deus para testemunha o evangelho para a glória do teu nome cura esta criança senhor embrulhou a criança de volta devolveu a mãe ela pegou o caminho de volta três dias a pé para sua aldeia quando ela chegou na sua aldeia e desembrulhou a criança nem cicatriz de ferida havia mais no corpo da mãe aquela mãe se reumilitando a plenos pulmões terem encontrado Deus vivo e o Ronaldo registra num de seus livros que a partir daquele dia não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo os feitos de longe chorando confessando seus pecados ele ficou ali pouco mais 14 igrejas com mais de 4 mil pessoas convertidas e batizadas hoje são mais de 40 igrejas com milhares e milhares de pessoas convertidas porque quando Deus derrama do seu espírito os descendentes de Abrarão vão brotando como salgueiros junto das correntes das águas como nós esperamos assim e eu não sei amados eu não sei vocês estão num país que já experimentou muitos avivamentos e vocês sabem exatamente como esta nação está secularizada e quem sabe quem sabe Deus está levantando vocês imigrantes de várias nações aqui representadas para se colocarem na brecha para chorarem diante de Deus para clamarem aos céus para buscarem um avivamento verdadeiro quem sabe vocês vão ser os grandes instrumentos para que Deus levante de novo a igreja nesta nação segundo o resultado irmãos prestem atenção segundo o resultado do avivamento está em versículo 5 está escrito assim um dirá eu sou do Senhor outro se chamará do nome de Jacó sabe o que significa isso cada crente vai se levantar como uma testemunha para dizer eu sou do Senhor vai existir um poderoso testemunho verbal da fé do evangelho da mensagem da salvação o instituto Mute fez uma pesquisa constatou que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo se esse fenômeno fosse biológico a igreja estaria em risco de extinção mas em tempos de avivamento as crianças se levantam os adolescentes se levantam os jovens se levantam os homens se levantam as mulheres se levantam os missionários se levantam os pastores se levantam todos se levantam e começam a dizer eu sou do Senhor 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 já imaginaram-se apenas esses que estão aqui nesta manhã se levantarem no poder do Espírito Santo lá onde trabalham lá onde residem lá onde frequentam os restaurantes lá onde eles caminharem pela vida dizendo eu sou do Senhor eu sou do Senhor eu sou do Senhor eu sou do Senhor nós já influenciaríamos impactaríamos essa cidade talvez você diga assim ah pastor mas eu não conheço tanto bíblia assim ah mas eu nunca fiz teologia ah mas eu nunca frequentei um seminário ah mas eu não sei falar muito bem ah mas eu sou uma pessoa tímida deixa eu dizer uma coisa para você meu amado irmão minha irmã o que você conhece o que você já tem é suficiente para levar uma pessoa a Cristo absolutamente suficiente e se você não sabe nada talvez você possa então dizer assim eu só sei de uma coisa é que eu era cego e agora eu vejo quando eu cheguei no seminário em Campinas no ano de 1958 eu vim de uma região rural cheguei numa cidade grande coração queimando como pela graça de Deus Deus me preserva até hoje assim uma missionária americana fez a mensagem comigo e disse eu vou levar você para conhecer a escola de cadetes de Campinas um lugar muito bonito e eu cheguei lá primeira pessoa que eu vi claro um soldado cadete camarada estava com seu posto de guarda com a metralhadora na mão sua falda bonita engomada com o nome bordado na lapela da farda João Miguel Corpas e eu me aproximei de João Miguel Corpas e perguntei sempre ele João Miguel Corpas você já conhece Jesus o filho de Deus e ele faltou pouco me bater é ele me insultou muito ele blasfemou demais dizia eu sou ateu eu não acredito nessa tolista essa bobagem e por favor não me dirije a palavra e eu fiquei constrangido confesso que eu perdi o rumo de casa durante algum tempo eu fiquei mudo perto dele mas antes de ir embora eu disse assim para o João Miguel Corpas antes de ir embora eu tenho que lhe dizer três coisas primeiro Deus existe você crendo nele ou não ele existe assim mesmo Deus não depende de você crer nele para ele existir não ele existe assim mesmo segundo esse Deus ama você João Miguel Corpas e ama a tal ponto de ter enviado o seu único filho para morrer em seu lugar para dar a você a vida eterna e a terceira coisa que eu tenho que lhe dizer é que você é um pecador e se você não se arrepender você vai para o inferno e até logo e ó pepa que te quer o cara está com a metrador na mão o que eu não esperava nunca é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte e ela me disse Hernandes eu preciso que você vá na minha casa agora eu falei o que aconteceu o João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver aí eu pensei o que aconteceu será que ele não gostou do que eu falei com ele será que ele ficou ofendido e fui para aquela casa pensando mil coisas quando eu cheguei João Miguel Corpas estava no fundo da sala quando ele me viu entrando ele se levantou e correu na minha direção me segurou pelos braços e chorando ele me disse por favor me fale do seu Deus me fale do seu Jesus aquele soldado ateu estava em prantos de joelhos se rendendo aos pés do Salvador eu tive o privilégio de acompanhá-lo de discipular ele foi batizado na igreja em Campinas chegou o mês de julho para as férias quando eu retornei ele me ligou e disse eu já levei quatro colegas aqui da escola de credência Cristo quando eu saí do seminário eu pedi um contato com ele o ano passado pregando um congresso da Cepal em São Paulo alguém me procura e diz assim você tem notícia do João Miguel Corpas disse não eu gostaria tanto de saber onde ele está ele respondeu ele é meu amigo o que aconteceu com ele disse o João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato João Miguel Corpas é ministro do evangelho ele é pastor há poucos dias eu estava jantando com a caminha dele em Santos ele me contando os milagres que Deus fez na sua vida Deus me ensinou uma lição a obra de Deus não depende do meu conhecimento nem da minha eloquência nem da minha metodologia o que Deus diz é assim abra a tua boca e eu a enxerrei mas finalmente queridos o avião traz um último resultado um terceiro resultado confira comigo o finalzinho do verso 5 quando diz assim o outro ainda escreverá na própria mão eu sou do Senhor e por sobrenome tomará o nome de Israel em tempo de adivamento não apenas há crescimento numérico não apenas há testemunho verbal mas há também testemunho de vida as pessoas não apenas falam que são do Senhor elas escrevem na própria mão eu sou do Senhor vocês conhecem a realidade da igreja brasileira o IBGE a cada pesquisa fica mais impressionado com o avanço crescimento numérico da igreja brasileira mas tristemente tristemente a igreja é mais conhecida pelos seus escândalos do que pela sua piedade pelo seu exemplo há muita desame pouca conversão há muito ajuntamento pouco quebrantamento muitas pessoas dizem eu sou do Senhor mas quando você vai ver a vida que leva como trata o marido como trata a esposa como trata os pais como trata os filhos como lida com o pecado você fica em dúvida em dúvida mas quando há um derramamento do Espírito quando há um avivamento meu amado irmão minha irmã as pessoas não apenas falam o que são do Senhor elas provam o que são do Senhor elas escrevem na própria mão eu sou do Senhor nós precisamos de um avivamento irmãos que traga uma faxina ética para a igreja aliás eu estou convencido disso acho que vocês pastores e irmãos aqui presentes do mesmo jeito a palavra avivamento hoje precisa ser redefinida porque hoje tem gente entendendo avivamento como qualquer esquisitice espiritual tem gente entendendo avivamento como qualquer maluquice achando que avivamento é importar qualquer novidade do mercado da fé nós entendemos avivamento que a Bíblia diz avivamento começa com o choro pelo pecado com o arrependimento verdadeiro com sede de Deus com oração com santificação com o busca do poder do Espírito Santo a igreja não produz avivamento avivamento é obra exclusiva e soberana do Espírito Santo de Deus a igreja se prepara para o avivamento a igreja ora para o avivamento a igreja recebe o avivamento a igreja é um instrumento que Deus usa para levar essa mensagem ao mundo inteiro que Deus nos ajude que Deus nos aqueça que Deus nos desperte que Deus nos quebrante que Deus nos levante que Deus nos use para que nós não tenhamos que olhar apenas para o retrovisor só para falar de avivamento mas que nós experimentemos no nosso tempo na nossa geração um poderoso avivamento que Deus nos ajude vamos orar você quer isso para sua vida se você tiver liberdade de vir orar comigo aqui no altar pode se levantar e vir